Me escute aqui, meu senhor que está sentado, do outro lado da TV Eu vim aqui fazer a minha prestação de contas a você Eu me dirijo a todo o povo brasileiro, eu sou pastor com vocação Me chamam bispo, isso mesmo eu vivo é disso, essa é a minha profissão Tenho cadeia de hotéis no Havaí, fazenda no Texas FIT em Paraty Gato é de primeira, é muito bom, automóvel do ano, cobertura no Leblon Triplex, navieira solto e uma casa de praia na Ola do Guarujá Pra investir e garantir meu capital, eu tenho na Bahia umas fazendas de cacau Galera, que viaja pela internet aí, chegando mais uma vez Marcos Eis e Mauro Júnior com o programa Talentos do Interior Estão recebendo aqui a banda, a banda Subúrbia Rapaz, queria até de falar o nome porque tava vendo os meninos tocar aqui É um talento raro na cidade de Guaraj Isso daí só existe Campinas pra frente, até em Ribeirão Preto tem extinção isso daí Rapaz E é um prazer receber os meninos aqui E desde já quero deixar as minhas gratidões por vocês terem comparecido, terem atendido o nosso chamado E como eu já disse pro Juninho, já disse pro Rafael e também pro Vinícius Eu sou um fã desse estilo de música de vocês É um estilo totalmente diferente É um propósito diferente que realmente aqui na região não existe E com certeza vai tocar em tudo quanto é cidade por aqui Se Deus quiser Tomara, cara Primeiramente, prazer a todos nós de estar apresentando aqui nesse lugar que a gente tá batalhando já faz um tempo É, a gente toca um estilo de música meio diferente, né, que é o rock, né E não tem muita abertura, geralmente o que tem mais abertura é sertanejo E na verdade essa banda é antiga, né, a gente resolveu formar essa banda desde 2006, por aí, né E aí... Passou por várias alterações, né É, várias pessoas já tocou com a gente Várias reformulações É, e aí a gente foi tomando outros rumos, né, cada um foi fazendo uma coisa, foi deixando de ser prioridade, né E aí, de uns tempos pra cá, do nada, assim, eu resolvia pegar meu dinheiro que eu tinha guardado e gravar minhas músicas, né Porque eu tinha umas músicas gravadas, é... Tinha umas músicas que eu tinha lá que eu queria gravar E hoje, agora a gente já tá lançando a quarta música de estúdio já E a gente já tá lançando o nosso primeiro EP É, Dive into Blue Vamos mandar ela Vamos mandar ela Vamos mandar... E essa música é alto em vocês mesmo? Essa... Essa vocês vão fazer Isso, eu que fiz Ah, então vamos mostrar pro pessoal E o pessoal também dá uma incorporada, né Dá um... É... Essa é uma versão modificada, acústica Porque na verdade o acústico é... Do nosso som é meio complicado de fazer É muito pesado, né O Vinícius é um amigo nosso lá de Tuverava De longa data E como a gente ia fazer um acústico, uma coisa diferente, né A gente deu até uma roupagem diferente pras músicas nossas É, a gente chamou ele porque a gente gosta dele muito Assim, já toca... Assim, sem... Pra brincar mesmo, a gente sempre tocou E a gente pediu pra ele vir fazer esse som com a gente E ele topou, cara Então vamos mostrar um pedaço da... Um pedaço não, vamos mostrar o som aí da banda Subúrbia E como eu já ouvi aqui hoje, se nós estivéssemos no Amazonas Eu seria o garantido Que a banda Subúrbia seria o caprichoso Então vamos lá Manda um abraço aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau There's no way back, no best way out Even a dream, even to try Even, even to cry aloud There's no way back, no best way out Your lives are made for a little Nothing more than a little bite Open your eyes and realize We were both about to die Even a dream, even to try Even, even to cry aloud There's no way back, no best way out Even a dream, even to try Even, even to cry aloud There's no way back, no best way out There's no way back, no best way out There's no way back, no best way out Even a dream, even to try Even, even to cry aloud Even, even to cry aloud Even, even to cry aloud There's no way back, no best way out Even a dream, even to cry aloud Even a dream, even to cry aloud Você tem mais facilidade em compor música no inglês ou não? No inglês, cara Even a dream, even to cry aloud I'm going 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 to cry aloud Because I live in Franca I'm going to cry aloud I'm going to cry aloud atrás das bicicletas aí, a galera passava lá Latildo e já falava pra ele não correr atrás. Deixou saudade. Deixou. Um abraço pro Latildo. Então vamos ver aí a Banda Suburban mandar mais uma da Banda Suburban, composição própria também. Essa nós vai fazer um cover de Alice in Chains, que é uma banda que a gente se inspira. E a gente também aproveitou o violoncelo, porque ele tem essa pegada, né? Pegada de tristeza. É. Foi uma escolha muito bem feita. É. Vamos lá? É. 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 É isso aí, programas talento do interior mostrando a banda subúrbia, quem quiser assistir esse vídeo e outros que estão postados lá é só acessar megainterior.com.br ou TV Guarão Online, vocês vão ver a subúrbia lá, vão ver outros também que estão lá, que é gente que não termina mais. E entra lá no Facebook também da Subúrbia e dá um curtir lá pra dar uma força pra gente. É isso aí, falando nisso, vocês querem deixar o contato aí se alguém quiser contratar a Subúrbia? Sim. Passa o Face lá. É, adiciona a gente no Face e manda uma mensagem lá que eu respondo. E pra quem não tem Facebook, tem como falar com a banda? Ah, eu vou passar um telefone aqui. Não manda, Brasa. 38312411, falar com a Dona Sara. A Dona Sara é a empresária. É. Professora de Educação Física. Ela tem porcentagem, né? Tira a porcentagem dela, não sei como é que tá ficando isso. Ela é dona do vocalismo. É. Ela já... É a mãe do nego. Já de imediato, ela já tem um jabá pra receber aí, né? É, quem sabe, quem sabe, quem sabe. E também falar pra galera que dia 20 do set agora a gente vai tocar lá na pistinha de skate, lá no ginado de esporte. 20 de julho. 20 de julho. 20 de julho, próximo mês agora, próximo dia 20. Vamos lá, lançando. É um domingo, vai começar às 4 horas. Desculpa, eu te interrompi. Eu te interrompi, desculpa. É, vai começar às 4 horas e a gente vai lançar o nosso EP, né? Diving to Blue. É isso aí, gente. Vamos todo mundo lá pra pista de skate, lá, curtir a banda. E vai vir também uma banda de franca, também, pra... Normes. Banda Normes. Então, é uma festa que o pessoal do Guará gosta de festa. Isso. E vai ter uma pista liberada ali pra galera andar de skate aí, quem for andar lá. Vamos lá, dar um rolê lá. Com certeza, vale a pena conferir. Com certeza. E nós temos mais alguma música pra mostrar aí? Vamos rolar uma saideira. Que saideira, rapaz. Vamos mandar mais umas... Eu posso fazer um pedido aqui que tem uma música que eu gosto demais de ver o Juninho cantar. Que é aquela lá que você sabe qual que é a minha preferida. Dá pra levar um trechinho dela aí? Vamos improvisar aqui. Então vai, leva um trechinho aí, depois voltamos pra realidade. E nada como um dia após um outro dia Pro meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando, até quando não, não E como já dizia Jorge, maravilha Veio de razão Mais vale uma filha na mão Do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Ela gosta do tango Tem que deixar pros... Mas é os caprichosos Como diz o nossa amiga É os caprichosos Respeito ao azul É Respeito ao azul E agora vamos mostrar mais uma música do Suburbo aí? Vamos Eu tava até... Eu acho que andou depressa Mas eu tava esperando que a música fosse até mais longe Essa música aí é... É boa, né? É boa demais E aí, vamos mandar After the Flood, hein? Vamos mandar o After the Flood Que foi a nossa primeira música Que a gente gravou lá em 2008 E a composição do... É minha também A gente gravou lá no estúdio do Klaus Mandar um abraço pro Klaus Você vê, hein? O Klaus vive todo mundo Todo mundo É o Klaus quem dá o primeiro empurrão É Mandar um abraço pro Marcos Borges lá, véi Marquinho Ô Marquinho Ô Marquinho Marquinho é gente boa, rapaz Baterista lá Tocou já com a gente também Rapaz é... Rapaz é mil grau Rapaz é mil grau O que é isso? 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 Demoliram a casa que a gente veio gravar, que pena, a gente encontrou um cenário totalmente natural. Mas não deixou de ser 100% igual a gente esperava. Ficou bom, ficou bom. E aí, Mauro J.R., como é que tá nosso tempo aí? Tamo direito, então vamos mandar mais música aí, vamos mostrar mais música pessoal. Vamos mandar mais música aí? Vamos mandar um rock, um trem. Vamos mandar mais música aí. E aí, Mauro J.R., como é que tá nosso tempo? E aí, Mauro J.R., como é que tá nosso tempo? E aí, Mauro J.R.R.I.S.E.? E aí, Mauro J.R.I.S.E.? O que é isso? O que é isso? E aí, Mauro J.R.I.S.E? E aí, Mauro J.R.I.S.E? E aí, Mauro J.R.I.S.E? Yeah, back at this We pour it through my mind, I flex Flip like Wilson, fuck on every like in the finesse What I got to, what do you got to do To wake you up, to shake you up So break this structure up Cause blood tears flies on the butter I like taking photos Mad boy, picking up the soda Set the proof, bailing me like I was caches Government of the set of bullets, other funders fascists Yeah, the several federal men Who put schemes on my dream And pull it to an end You better beware, the retribution of my wall Twenty-twenty visions, and mirrors and metaphors Net at work, keeping people calm You know they murder acts And try to blame one on his lawn And turn the bomber to the have-nots And then came the shot guitar solo Se inscreva no canal. 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 E foi a música que você abriu o programa. E eu nunca mais ouvi essa música. Mas eu lembro que você tocou ela. Foi esse som aí. Foi esse som aí legal. Manda uma aí pra nós desse patamar. Vou mandar uma música do Raul aqui. Uma música simplesinha. Só um pedaço aqui que eu nem sei se eu lembro de novo. Agora eu fiquei meio com medo de tocar. E o engano é tão fácil é que o engano é tão fácil de perceber. E o engano é tão fácil de perceber. É que gente, gente, é que nasceu pra querer. Gente tá sempre querendo chegar lá no alto. Tá cansado de tudo. Tá cansado de tudo. Tá cansado de tudo, descobre no fim que é tão chato. E o engano é tão fácil de perceber. Bom, é isso daí. Eu fico lisonjeado de receber esse aplauso da Banda Subúrbio. E vamos ficando por aqui. E lembrando a todo mundo que quem quiser assistir esse vídeo e outros que estão postados lá, é só acessar megainterior.com.br ou TV Guará Online. Aí vocês vão ver a Banda Subúrbio lá e outros vídeos que estão postados lá. E vamos agradecer a Deus por mais esse dia. E vamos encerrando por aqui. Valeu. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Vocês terem comparecido aqui. Tem hora que eu falo vocês, eu engasmo em vocês. Então eu prefiro falar vocês. É vocês. Quero agradecer a presença de vocês todos aqui. Muito obrigado, Vinícius. que o Saulo perdeu tempo saindo de Tuverá. Não é nada. A gente agradece e parabeniza a equipe pela iniciativa. A nossa região precisa disso, na verdade. Precisa de mostrar mesmo e juntar isso daí. E disso daí partir ideias. Então, parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Nos desculpem os transtornos, toda a chegada aí até agora. E é isso. Mas foi muito bom, cara. Valeu. Foi, não. Valeu, até. A gente que agradece o maior JR e nós estamos tentando tirar o interior da gaveta, né? Vamos ver o que que acontece. Vamos ver. Isso daí e até a próxima. Obrigado, galera.